Olá, meu nome é Jane Bervangra, sou advogada, sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul e de outras instituições universitárias. O tema do curso que nós estamos trabalhando é benefícios rurais. Os benefícios rurais apresentam uma série de especificidades dentro do direito previdenciário e por essa razão optamos por trabalhar uma aula, um curso especificamente sobre este tema. Dentro dos benefícios rurais, na aula de hoje, nós abordaremos a caracterização, classificação dos segurados rurais, começando pelos empregados, avulsos e contribuintes individuais. Estão conosco o Edson, a Adriana e o Valmer, universitários aqui presentes. Relembrando a última aula, rapidamente, nós abordamos sobre o aspecto histórico da inclusão dos trabalhadores rurais na Previdência Social. Nós tivemos uma tímida, uma pequena inclusão no período anterior à Constituição Federal de 1988, a partir da Lei 4.214 de 1963, que não chegou a efetivar-se em termos de benefícios previdenciários, apenas na prática garantindo benefícios na área da saúde. Depois, nós tivemos a Lei Complementar nº 11 de 1971, que aí sim garantiu o pagamento de um benefício de meio salário mínimo, apenas para o chefe de família. Os benefícios também eram extremamente restritos, garantindo-se apenas aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, auxílio funeral e pensão por morte. Repito, apenas caracterizando como segurado o chefe de família. A Constituição de 1988 modificou esta realidade e passou a prever, a partir inicialmente, então, do princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, mas também garantindo, então, a equiparação de trabalhadores rurais e urbanos, incluindo todos no regime geral de previdência social e, mais especificamente, tratando concretamente da inclusão daqueles que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar. A partir da Constituição, então, a Lei 8.212 e a Lei 8.213 descreveram quais seriam estes segurados no meio rural e também a Lei 8.213 relacionou os benefícios a que os trabalhadores rurais teriam direito, muito próximo dos benefícios dos... um rol muito próximo dos benefícios dos trabalhadores urbanos. Nós tivemos uma grande modificação na legislação, principalmente com relação aos segurados especiais, aqueles que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar, a partir da Lei 11.718, de junho de 2008. O objetivo desta lei foi ampliar o acesso dos trabalhadores rurais à previdência social, garantindo uma aproximação das regras de crédito rural, de política agrícola, voltadas à agricultura familiar. Como já falamos também, a lei classifica os trabalhadores rurais em quatro espécies. De onde eu tiro esta classificação? Quem criou esta classificação? A própria lei é quem fez essa classificação. A Lei 8.213, lá nos artigos 48 e 143, quando ela trata da aposentadoria por idade com idade com idade reduzida, ela especifica quem seriam esses trabalhadores rurais. E ela diz, então, que são trabalhadores rurais, o empregado, assim caracterizado no artigo 11, inciso 1, a linha A, o avulso, assim caracterizado no inciso 6, o contribuinte individual, assim caracterizado no inciso 5, a linha G, todos do artigo 11 da Lei 8.213. E, por fim, o segurado especial, assim caracterizado no inciso 7º do artigo 11 da Lei 8.213. Então, sempre que eu falo em trabalhadores rurais, eu tenho um gênero do qual eu tenho quatro espécies. É muito importante isso porque a lei, em alguns momentos, ela reporta-se aos trabalhadores rurais, gênero, e em alguns momentos ela trata da espécie do empregado, da espécie do segurado especial, tratando especificamente, criando regras diferenciadas para cada um. Então, essa diferença é preciso compreender. Trabalhadores rurais, então, portanto, é um gênero do qual nós temos quatro espécies. E nós vamos falar destas quatro espécies, começando pelo empregado. O empregado está caracterizado na Lei 8.213, no artigo 11, inciso 1, a linha A. Esse dispositivo diz, então, que empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. Vejam que nós temos aqui, quando se trata do empregado, os mesmos elementos que caracterizam o empregado na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. Então, nós temos quais são os elementos? A subordinação, a dependência e a habitualidade. Quando a lei fala que presta serviço à empresa, não significa dizer só a empresa num sentido estrito, mas também a todos os empregadores. Porque no artigo 15 da Lei 8.212, ela equipara as empresas, aliás, equipara os contribuintes individuais, os empregadores, pessoas físicas, as empresas. Então, para fins de enquadramento do empregado, aquele empregador pessoa física, que é a maioria no meio rural, também é considerado e equiparado à empresa. Então, se o empregado presta serviço ao empregador rural pessoa física, ele também é empregado. Mas é importante aqui tratar desse caráter não eventual. Então, o que significa isso? É empregado, aquele que trabalha habitualmente para o mesmo empregador. Esse elemento é fundamental, não só na atividade rural, como na atividade urbana. É o que vai diferenciar, na verdade, aquilo que se chama de autônomo, mas que a lei previdenciária chama de contribuinte individual, de arista, enfim, de um empregado. O caráter permanente, o caráter habitual da prestação dos serviços para o mesmo empregador. Mas chama muita atenção aqui, quando a lei fala que é empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. Por que o legislador preocupou-se em especificar natureza urbana ou rural? Ele poderia simplesmente ter dito, aquele que presta serviço à empresa, empregador, não precisaria especificar. Se a Constituição disse que trabalhadores urbanos e rurais estão no regime geral, poderia estar subentendido. Mas vejam que foi muito importante para deixar claro, para não deixar nenhuma margem de dúvida de que os empregados rurais são tão empregados quanto os empregados urbanos. Então, por isso, o legislador optou por especificar natureza urbana e natureza rural. Mais do que isso, o elemento que diferencia o empregado urbano de um empregado rural é justamente a natureza da atividade. O elemento diferenciador, então, da atividade urbana e da rural é a natureza da atividade desempenhada. Isto é fundamental porque, como eu falava na aula anterior já e nós vamos falar nas próximas aulas, na aposentadoria por idade, todos os trabalhadores rurais têm direito à idade reduzida em cinco anos. Então, para verificar se o empregado tem direito à aposentadoria por idade aos 60 anos mulheres, 65 anos, homens, ou se ele tem direito à aposentadoria por idade, 55 anos, mulheres, 60 anos, homens, eu tenho que verificar qual a natureza da atividade desempenhada. Aqui, o que vai prevalecer não é como em outras normas, como, por exemplo, para fins de enquadramento sindical, para fins tributários, em que, geralmente, o que predomina aqui é a atividade preponderante do empregador. Nesse caso, não. O elemento aqui é a natureza da atividade. Então, eu posso ter, por exemplo, o empregado rural, uma empresa que exerce essencialmente atividade urbana. Eu diria, por exemplo, a empresa poderia ter 100 empregados urbanos e 2 empregados rurais, eles trabalhando desde que a natureza da atividade que eles desempenhem seja atividade rural. Então, o elemento que vai diferenciar, o que eu tenho que verificar é o que exatamente aquele empregado faz, como ele trabalha, com isso eu vou poder definir ele como empregado urbano e como empregado rural. Infelizmente, ainda não se consegue compreender muito bem essa diferença e é muito comum em referimento de benefícios, dizendo que a natureza da atividade não é rural. Infelizmente, o INSS usa um critério muito restrito, que é aquilo que está especificado na carteira de trabalho, na carteira de trabalho e previdência social. Quando ali está empregado rural ou trabalhador rural, não há problema. Mas, quando está, por exemplo, serviços gerais ou outras atividades, aí muitas vezes acontece de o INSS vir a indeferir o benefício, entendendo que se trata de atividade urbana. Não olhando, neste caso, que o estabelecimento é agrícola ou não fazendo uma maior investigação para verificar efetivamente o que este empregado faz. Existem algumas formas de fazer isso, como, por exemplo, hoje, todo empregado tem direito de ter acesso ao perfil profissiográfico previdenciário. O PPP, chamado, ele não tem só a função de caracterizar atividade especial, ele tem a função de descrever as atividades que o empregado faz. Então, ali, este pode ser um instrumento que vai caracterizar o empregado como rural. Outro instrumento pode ser a declaração do empregador, o empregador declarar quais as atividades desempenhadas pelo empregado. Um terceiro instrumento pode ser uma entrevista com o segurado e até, eventualmente, uma pesquisa no local onde ele trabalha para verificar. E ainda pode-se utilizar a declaração do sindicato dos trabalhadores rurais como uma forma também de dizer quais as atividades desempenhadas por aquele empregado, para, então, caracterizá-lo como empregado rural. Bem, nós tivemos, em alguns momentos, na normatização, e ainda temos na instrução normativa número 45, no artigo 31, especificado que aqueles que exercem atividade, por exemplo, de motocerrista, traturista e outras atividades, seriam urbanos e não rurais. Por que isso acontece? É porque ainda está se ligando à legislação antiga. A lei complementar 11 de 71, que previa, então, ou a legislação também da previdência urbana, que previa estes empregados como urbanos. Mas, na verdade, está se esquecendo, quando se faz isso, quando se coloca o capataz, o traturista, o motocerrista, enfim, esses profissionais. Quando se enquadra eles como urbanos, está se esquecendo, está se ignorando aquilo que diz o artigo 11, inciso 1, alínea A, que é o que caracteriza hoje o empregado rural. Ou seja, aquele que presta serviço de natureza rural. Está se deixando de levar em consideração a norma atual e se apegando a normas antigas que diziam de forma diversa. Nesse sentido, eu chamo a atenção para uma ação civil pública, ajuizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul e que já tem sentença de procedência em primeiro grau, em segundo grau e aguarda recurso especial. Essa ação civil pública, ela tem por objeto justamente determinar que o INSS leve em conta não o título, o nome da atividade, mas efetivamente qual atividade desempenhada, principalmente com relação ao Traturista e ao Capataz. Esta ação civil pública tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o número 2005-7100-044-110-9. Vou repetir. 2005-7100-044-110-9. E está hoje em recurso especial, aguardando o julgamento, sob o número 1148040. Então, está no STJ. É provável, pelo decurso do processo, por todos os fundamentos já aduzidos até aqui, que a sentença e o acórdão se mantenham no STJ, em função dos próprios precedentes do STJ com relação a esta matéria, levando sempre em consideração a natureza da atividade. Em nível de juizados especiais federais, temos o incidente de uniformização, também da 4ª Região, em que ficou claro, em que a decisão é de que deve ser valorizada a vocação rural, buscando o seu efetivo desempenho da atividade rural, mais do que a qualificação jurídica do vínculo ou a qualidade do trabalhador. Reforçando, então, esta tese que eu defendo, de que o que vale é a natureza da atividade, a partir do disposto no artigo 11, inciso 1, a linha A. Este incidente de uniformização, ele tramitou sob o número 000-2643-79-2008-404-7055. Repetindo, 000-2643-79-2008-404-7055. Bem, então, este empregado rural, ele diferencia-se do diarista a partir do momento em que ele trabalha para o mesmo empregador, ele tem um vínculo permanente. Porém, há um problema com esses empregados rurais. Segundo dados do IBGE, apenas 30% dos empregados rurais no Brasil têm carteira assinada. Isso dificulta, sobre a maneira, o acesso deles aos benefícios previdenciários. Então, ainda predomina a informalidade no meio rural. E se este empregado não tem sequer a carteira anotada, com o seu vínculo anotado, muito dificilmente vai ter outros documentos, tais como o GFIP, CFIP, Ficha de Registro do Empregado, documentos que o INSS acaba exigindo quando ele não tem a carteira assinada, ou principalmente quando os vínculos não constam no sistema, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. E mais ainda a dificuldade, porque como predomina a informalidade no meio rural, esses empregados dificilmente terão outros documentos para comprovar. E a nossa jurisprudência é predominante no sentido de que não é possível computar um tempo de serviço, nem urbano, nem rural, sem início de prova material. Todavia, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do empregado é sempre do empregador. Nesse sentido, a Lei 8.212, no artigo 30, atribui à empresa a obrigação pelo desconto e recolhimento das contribuições. E é importante também citar o enunciado 18 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que determina que não se deve indeferir o benefício por falta de recolhimento das contribuições, quando esta responsabilidade é do empregador. Então, nenhum benefício deve ser indeferido porque o empregador não recolheu as contribuições. Não se pode penalizar o empregado por uma falta, por um não cumprimento, descumprimento, então, de uma norma pelo empregador. Porém, remanesce o problema da comprovação do vínculo. Ou seja, ainda assim, cabe ao empregado comprovar o vínculo. E essa comprovação, muitas vezes, tem dificuldade, ela tem problemas em função desse aspecto do grande grau de informalidade que predomina no meio rural. Esse empregado rural, ele contribui da mesma forma que o empregado urbano. A partir da Lei 8.212, de 1991, empregados urbanos e rurais contribuem da mesma forma. Lembrando que, com relação ao período anterior, na legislação anterior, o empregado rural não contribuía, não havia previsão de contribuição do empregado rural para a Previdência Social. Agora, sim, existe essa previsão e, como eu falava, a obrigação é do empregador descontar e recolher, da mesma forma que acontece com os empregados urbanos. A contribuição do empregado rural é sobre o salário de contribuição, que significa dizer que é o salário que ele recebe, acrescido de horas extras, de outros adicionais. É muito comum no meio rural o adicional de insalubridade, em função da exposição a agrotóxicos, a exposição ao sol, enfim, aquilo que eu falava na aula anterior, já da penosidade da atividade rural. Então, é comum o adicional de insalubridade. E tudo isso acaba se somando ao salário de contribuição, sobre o qual, então, o empregado vai recolher a sua contribuição. A alíquota de contribuição é igual à alíquota de contribuição dos segurados urbanos, que é de 8%, se o salário de contribuição for de até R$ 1.174,86, é de 9%. Se o salário de contribuição for de R$ 1.174,87, até R$ 1.958,10, e é de 11%, se for de R$ 1.958,11, até R$ 3.916,20. Então, são as mesmas alíquotas dos empregados urbanos. Vejamos aqui uma questão importante. Se a contribuição, a lei prevê a contribuição igual do empregado urbano, do empregado rural, e prevê estas alíquotas diferenciadas, significa dizer que não se fala mais em salário mínimo. O benefício não é mais só de salário mínimo para o empregado rural. O empregado, ele tem direito ao benefício de acordo com as suas contribuições. Acontece que no início da lei, lá em 91, como a lei anterior não previa a contribuição, a lei nova disse, olha, pelo menos ele vai ter a garantia do salário mínimo. Mas a partir do momento em que há contribuições, ainda que eu tenha por base apenas o salário mínimo, no momento em que tem um adicional de insalubridade, tem horas extras, tem outros adicionais, vai acrescendo, e isso tudo vai compondo o salário de contribuição do empregado, e é sobre isso que o empregado vai contribuir, e é o salário de contribuição dele que vai ser considerado para o cálculo do benefício dele posteriormente. Então, é importante demonstrar essa diferença, logo do início da lei, que se tinha uma regra de transição para aqueles que não tinham contribuído anteriormente, por absoluta falta de previsão legal, porque se tivesse previsão legal, também do empregado não poderia ser responsabilizado pela falta de recolhimento de contribuições. Mas, se no início da lei, então, em função desta norma de transição, previa-se o benefício de salário mínimo, pelo menos de salário mínimo, isso agora já é, passados os 20 anos da lei, já é diferente. Hoje, nós temos muitos empregados com direito a benefício superior ao salário mínimo, na medida em que faz a média dos salários de contribuição, aplicando-se a eles a regra geral de todos os demais trabalhadores. Bem, então, até aqui falamos do segurado e empregado. O segundo segurado é o trabalhador avulso. A lei, lá no artigo 48, lembrando então, quando ela classifica os trabalhadores rurais, ela classifica o empregado, o avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. E, quando ela vai caracterizar o avulso, a lei fala, avulso é quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. A lei diz muito pouco sobre o avulso, mas ela remete ao decreto regulamentador, que o decreto melhor especifique quem são os trabalhadores avulsos. Por sua vez, o decreto 3.048 vai um pouco mais longe e especifica. Então, ele diz que avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço da natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor da mão de obra, nos termos da lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria. Então, veja aqui que ela já coloca, o decreto, melhor dizendo, já coloca um elemento diferenciador do avulso. Qual é esse elemento? A intermediação obrigatória do órgão gestor da mão de obra ou do sindicato da categoria. O órgão gestor da mão de obra, ele funciona nos portos, a lei 8.630 regula o trabalho na área portuária. Então, é para ele que está direcionado. Mas, quando eu falo em sindicato da categoria, aí eu tenho um leque enorme de possibilidades, em princípio. Só que o decreto, ele relacionou os serviços. Vejam que a lei está dizendo que é trabalhador avulso, quem presta diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. No momento em que o decreto define essas atividades, ele acaba não mais por incluir nenhuma atividade rural. Eu diria assim, o que mais próximo chegaria do rural é o ensacador de café, cacau, sal e similares. Então, que consta na linha E, do inciso 6 do artigo 9 do decreto 3048. Na prática, nós não temos avulsos no meio rural. Então, o avulso, ele praticamente se restringe à área portuária. Nós temos já no Brasil algumas atividades não portuárias realizadas por avulsos, mas não temos atividade rural desempenhada por avulsos. Então, mais efetivamente, embora pudesse ter, seria possível, por exemplo, tem autorização da lei que o decreto autorizasse ou relacionasse, por exemplo, a atividade dos trabalhadores rurais empregados em geral. A mesma atividade desempenhada pelos empregados poderia ser desempenhada por avulsos. Posso exemplificar a colheita de tomate, por exemplo, que são atividades curtas, de curta duração e que ela poderia ser desempenhada através da intermediação do sindicato dos trabalhadores rurais. Mas, até o momento, não há nem no decreto e nem na prática esse tipo de atividade intermediada, então, por sindicato, ou seja, não há trabalhadores avulsos no meio rural. Caso houvesse ou quando houver a contribuição do avulso, tanto rural quanto urbano, ela ocorre da mesma forma que a contribuição dos empregados. Na verdade, os avulsos, eles se equiparam em termos de direitos aos empregados, em termos de direitos trabalhistas, em termos de proteção previdenciária, com a diferença de que os trabalhadores avulsos, eles não têm um empregador definido, enquanto os empregados, eles têm um empregador específico. Os avulsos trabalham um dia descarregando carga de uma empresa, outro dia de outra, outro dia de outra, então, eles não têm aquela habitualidade que é uma característica específica do empregado. Resumo, então, na prática não existem avulsos no meio rural, embora pudessem existir. A Lei nº 8.213 ainda classifica como contribuintes individuais, que se chama de diaristas, boias frias, eventuais, enfim, tem diversos nomes que se dá conforme a região do país. Eles estão especificados lá no artigo 11, inciso 5, a linha G, da Lei nº 8.213. Então, o que diz esse dispositivo? Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Que é, assim como na atividade urbana, existe aquela pessoa que faz faxina na casa de uma pessoa num dia, na casa de outra pessoa em outro dia, existe aquela pessoa que um dia limpa um jardim, outro dia faz um outro serviço, ou o encanador, ou o eletricista, enfim, em inúmeras atividades que são desempenhadas desta forma, mediante o pagamento de diária, é o nome mais característico. Então, a lei enquadra ele como contribuinte individual. Chama-se popularmente de diarista, de boia fria. No meio rural, chama-se muito comumente de boia fria. A origem da expressão boia fria decorre de que, embora a legislação hoje contém a previsão de que esses trabalhadores devam ter alimentação adequada, devam ter alojamento adequado em uma série de situações, mas o nome boia fria decorre do tempo em que eles comiam, eles levavam a marmita de casa e não tinham como aquecer e acabavam comendo a sua refeição fria, por isso que se chama boia fria. Então, esse nome ainda continua sendo bastante utilizado em algumas regiões do país. Esses trabalhadores, geralmente, são regimentados nos arredores de cidades, são levados para trabalhar no meio rural alguns dias, um dia ou mais dias, mas não a ponto de caracterizar uma habitualidade, pois, neste caso, seriam, então, caracterizados como empregados. Então, são considerados diaristas e, pela lei, são enquadrados como contribuintes individuais. Então, esses trabalhadores, a grande dificuldade deles é comprovar a sua atividade. Veja o que o senhor falava, do empregado que trabalha de forma habitual. Muitas vezes já tem problemas para comprovar a sua atividade. Imagina, então, um diarista que trabalha cinco dias num lugar, cinco dias em outro, cinco dias em outro. Na verdade, eles têm muita dificuldade de comprovar a sua atividade. Porém, justamente por esta razão, o judiciário acaba equiparando, enquadrando, esse trabalhador como segurado especial. Nós vamos ver com mais profundidade na próxima aula, mas o segurado especial, ele precisa apenas provar atividade rural. Embora ele seja obrigado a contribuir, a lei não exige dele a prova da contribuição para ter direito ao benefício. Então, a jurisprudência equipara este trabalhador, este diarista, equipara ele à condição de segurado especial e, por essa razão, facilita bastante a comprovação da atividade dele. Inclusive, nós temos decisões em que dispensa ele do início de prova material. Então, nós temos decisões do STJ, embora... Desculpe, dispensa da prova material. Nós temos decisões do STJ, embora tenha uma súmula dizendo que exige-se, pelo menos, um início de prova material, social, mas, por outro lado, o próprio STJ e os tribunais têm abrandado esta exigência quando se trata do diarista, sua pena de, muitas vezes, não o fazendo negar efetividade, a norma, o direito e não incluir esses trabalhadores como segurados efetivamente com direitos junto à previdência social. Então, a lei enquadra ele como contribuinte individual, mas a jurisprudência equipara ele ao segurado especial para fins de comprovação, especialmente, dos períodos de atividade para a obtenção do benefício. Nós temos um outro contribuinte individual que ele não é trabalhador rural. Então, prestem bem atenção que eu vou fazer uma diferenciação aqui. Falava que são quatro trabalhadores rurais. avulso, empregado, segurado especial e o contribuinte individual, diarista, aquele que trabalha um dia para um, dia para o outro, trabalha, eventualmente, na atividade rural, inclusive, na agricultura familiar. Nada impede que o diarista se classifique desta forma, trabalhando para um pequeno proprietário. Mas a lei também enquadra como contribuinte individual, só que aqui não é trabalhador rural. Ele é um contribuinte individual, ele trabalha no meio rural, mas, do ponto de vista jurídico, não se enquadra como trabalhador rural. Falo do proprietário, que tem mais de quatro módulos fiscais, do proprietário rural, ou parceiro, meiro, arrendatário, que tenha empregados permanentes, daquele que ele mesmo, efetivamente, não desempenha atividade rural, ou seja, daquele que, embora tenha uma propriedade rural, embora possa, até, eventualmente, trabalhar, não o faz em regime de economia familiar. Não o faz sob as características que a lei enquadra o segurado especial. Este é contribuinte individual, mas ele não tem direito à aposentadoria por idade reduzida. Então, o grande proprietário de terras, leia-se, que tenha mais de quatro módulos fiscais, o grande proprietário de terras ou o empregador rural, que tenha empregados permanentes, ou aquela pessoa que apenas tem uma propriedade rural, mas ela mesma, naquela propriedade, não desempenha atividade, estes não são trabalhadores rurais, embora sejam também segurados rurais, sejam no meio rural. Volto a dizer, a diferença está em que ele não tem direito à aposentadoria com idade reduzida, não tem direito à aposentadoria com idade reduzida, assim como os trabalhadores rurais. É importante aqui já esclarecer o que são estes módulos fiscais. O módulo fiscal, ele está previsto, na verdade, ele foi criado por uma outra finalidade, onde fala módulo fiscal, fisco, vem da palavra fisco, tributo, portanto, ele está previsto no Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64. Lei 4.504 de 64. Ele está previsto nesse dispositivo com o objetivo de diferenciar propriedades para fins de cobrança do Imposto Territorial Rural. Mas essa medida agrária, em número de hectares, vem sendo utilizado, não só na legislação previdenciária, mas na Lei da Agricultura Familiar, 11.326 de 2006, vem sendo utilizada agora no novo Código Florestal, em diversas normas se utiliza esse critério, essa medida do módulo fiscal. O módulo fiscal, ele é definido, segundo o Estatuto da Terra, pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É quem tem a competência para definir quantos hectares compõe um módulo fiscal e o INCRA o faz por região. Então, nas diversas regiões do país, e mesmo dentro de um mesmo Estado, nós temos módulos fiscais diferentes. Esse módulo fiscal leva em conta, praticamente, a vocação agrícola da região, a área que seria necessária para a sobrevivência de uma família. Então, o agricultor, o proprietário, que explora mais de quatro módulos fiscais, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser considerado contribuinte individual e empresário rural. Então, ele perde a prerrogativa, o privilégio da idade reduzida em cinco anos, que é apenas para os trabalhadores rurais. Lembrando que eu falava, o que motiva uma idade reduzida, um critério diferenciado na lei, é justamente o fato de ter uma penosidade, uma diferença, alguma razão que leve a, que justifique um tratamento desigual, para ter um tratamento desigual, para que se justifique, é preciso vir de alguma desigualdade. Pois bem, só os trabalhadores rurais têm esta penosidade. Aquele que não é trabalhador, e a lei acaba fazendo esta classificação, ou então, ele não é considerado segurado especial, não é considerado trabalhador, não tem direito a esta idade reduzida. E vejam que, se um proprietário rural tem mais de quatro módulos fiscais, explora mais de quatro módulos fiscais, ou ele tem empregados permanentes, todo o grupo familiar passa a ser enquadrado como contribuinte individual e não como segurado especial. Então, essa questão também é fundamental, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, é só o empregador, aquele que contratou o empregado, que é considerado contribuinte individual. Os demais continuam segurados especiais. Não. Por que isso? Porque eu não posso imaginar que um explore mais de quatro e os outros explorem menos, se eles trabalham o grupo familiar conjuntamente. Então, essa diferenciação é importante que seja feita. Aqui um outro elemento fundamental que é importante destacar, este empregador rural, aquele que tem empregados, somente o que tem empregados, ou seja, o fato de ele ter mais de quatro módulos fiscais não muda isso, o empregador rural, ele tem que contribuir também sobre a produção, tal qual o segurado especial. Só que para ele, esta contribuição sobre a produção, substitui a contribuição exigida dos empregadores, das empresas em geral, sobre a folha de salários. Então, em vez de um empregador rural contribuir sobre a folha de salários, ele troca, a lei prevê que troca esta contribuição, pela mesma contribuição feita pelo segurado especial. Isso causa uma certa confusão. Só que esta contribuição sobre a produção exigida do empregador, foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 363852. Esse Recurso Extraordinário provém, então, de uma ação intentada pelo frigorífico Mata Boi, de Minas Gerais, em que se dizia, justamente, que a contribuição sobre a produção é prevista, conforme a Constituição Federal, para o pequeno proprietário, para aquele que trabalha em regime da economia familiar, e não para aquele que tem empregados. E esta contribuição, para aquele que tem empregados, é sobre a folha de salários. A lei que criasse uma nova contribuição teria que ser uma lei complementar, isso está previsto na Constituição, e, de fato, o que aconteceu aqui foi uma lei ordinária. Então, neste Recurso Extraordinário 363852, o STF reconheceu que a contribuição sobre a produção é exigível apenas do segurado especial. Mas esta decisão do STF, ela tem efeito apenas interpartes. Ela se aplica apenas ao frigorífico Mata Boi. Então, todos os empregadores rurais que desejarem discutir esta matéria, ou seja, voltarem a pagar sobre a folha de salários e não sobre a produção, terão que ajuizar uma ação individualmente para, então, fazer essa troca. Cada um vai analisar, obviamente, se para ele é vantagem fazer esta substituição. Então, logo que saiu essa decisão do Supremo, que foi em fevereiro de 2010, criou-se inicialmente uma certa confusão, dando a entender que se aplicaria a todos, tanto a todos os empregadores do Brasil, como inclusive os segurados especiais. Mas é importante deixar claro que, primeiro, a decisão é interpartes, ela não se aplica a outros que não estejam discutindo a matéria, bem como não se aplica aos segurados especiais. Inclusive, tomei o cuidado de ler a petição inicial, ler o processo todo, e desde a petição inicial, a discussão é de que a previsão constitucional para a contribuição sobre a produção é justamente para o segurado especial que trabalha em regime da economia familiar e não para os empregadores rurais. Então, nesse sentido, é fundamental fazer essa diferenciação para evitar que os segurados especiais pensem que também têm direito a não pagar esta contribuição. Lembrando que a contribuição sobre a produção, para o segurado especial, é a única contribuição que ele faz. Ele não tem outra contribuição. Bem, a contribuição tanto do contribuinte individual diarista, que trabalha para uma ou mais empresas, quanto do contribuinte individual empregador rural, enquanto segurados, enquanto segurados, ela deve ser mensal. Assim como ocorre com os demais contribuintes individuais, como, por exemplo, os profissionais liberais, o advogado, médico, psicólogo, dentista, enfim, assim como os autônomos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, eles devem contribuir mensalmente, tendo por base, no mínimo, o salário mínimo. Bem, quando se trata do contribuinte individual empregador, ele tem que pagar 20%. Ele entra na regra geral. Já o segurado, o diarista, o Boia Fria, ele pode se valer da legislação que prevê a contribuição com alíquota reduzida de 11%, que foi instituída a partir da alteração na Constituição, feita pela Emenda Constitucional nº 47, que incluiu o parágrafo 12, onde se previu que a legislação deveria criar uma contribuição diferenciada para os segurados de baixa renda e, depois, a lei complementar, 123 de 2003, regulamentou a matéria, prevendo, então, que os segurados de baixa renda não precisam pagar 20%, pagam apenas 11% sobre o salário mínimo. Só que aqui tem duas observações fundamentais. Primeiro, é só salário mínimo, neste caso, a contribuição sobre o salário mínimo. E, segundo, eles renunciam expressamente ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tem direito a todos os demais benefícios da Previdência Social. Aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte, mas não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vem sendo gradativamente reduzida a sua aplicabilidade. Porque não é só este segurado de baixa renda, mas, recentemente, também, a contribuição diferenciada das donas de casa também já exclui da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim como o microempreendedor individual exclui da aposentadoria por tempo de contribuição. Embora, na prática, isso não tem muito efeito, porque esses trabalhadores dificilmente têm 35 anos de contribuição. Na maioria das situações, eles não conseguem nem chegar perto desse período. Eles não conseguem, no máximo, os 15 anos de contribuição que são os exigidos para a aposentadoria por idade. Então, a contribuição dos segurados diaristas de baixa renda, portanto, ela pode ser de 11%. Então, para isso, eles têm que verificar o código específico. Existem dois códigos, um para a contribuição mensal e outro para a contribuição trimestral, que são feitas por estes segurados. Mas é preciso lembrar, mais uma vez, que a jurisprudência enquadra esses diaristas, boias frias, eventuais, como segurados especiais. E, na medida em que ela enquadra como segurados especiais, ela não exige deles prova de contribuição para que tenham direito ou benefício. Acaba exigindo apenas prova da atividade pelo período equivalente à carência. Ou seja, não exige carência. Carência, na nossa legislação previdenciária, tem uma definição legal. Carência é número mínimo de contribuições mensais. E, quando se trata do segurado especial, a lei equipara a carência, aquele período de atividade rural. Mas não é, do ponto de vista do conceito, carência. Carência é número de contribuições mensais. Então, nesse sentido, essa vinculação dos segurados diaristas, boias frias, ela se dá, do ponto de vista legal, como contribuinte individual. Mas, na bem da verdade, na jurisprudência, equipara-se ao segurado especial. O que resulta no fato de que muitos benefícios são indeferidos pelo INSS, por falta de recolhimento de contribuições dos diaristas. Mas, por outro lado, o judiciário acaba, na grande maioria, reconhecendo o direito ao benefício. E, enquadrando, então, assim, eles como segurados especiais e equiparando todas as situações. Bem, então, vamos às perguntas de hoje dos nossos universitários aqui presentes. Professora, o que diferencia um empregado rural do empregado urbano? Bom, então, a característica essencial, é fundamental que a gente observe, é a natureza da atividade por ele desempenhado. Não é o nome que está lá na carteira de trabalho, não é o nome do empregador, não é o estabelecimento do empregador, não é a atividade preponderante do empregador. Bem, eu disse tudo o que não é. O que é, então? É verificar exatamente qual atividade é desempenhada. Ao prever aposentadoria com idade reduzida aos trabalhadores rurais, o constituinte o fez em reconhecimento às agruras do lavor campesino. Então, se é isso que motiva uma idade reduzida, o que vai se verificar, o que tem que se verificar, é exatamente qual atividade desempenhada pelo empregado. O que exatamente ele faz para, a partir disso, verificar se ele se enquadra como empregado rural ou urbano. Há uma, como eu falava, há uma análise restritiva dessa condição, feita pelo INSS, muitas vezes ele não considera, ou sequer investiga, sequer questiona, se este empregado não é rural e acaba indiferindo o benefício, principalmente da aposentadoria por idade, por falta de idade. Porque, olha ali, não tem 60 anos a mulher, não tem 65 anos o homem, não tem direito ao benefício. E acaba não buscando, investigando, se esta condição, ela não é uma condição de trabalhador rural, o que faria, então, com que se aplicasse a idade reduzida. Então, a natureza da atividade é o elemento essencial que vai diferenciar o empregado urbano do empregado rural. Porque, em aspecto de contribuição, nada muda. Hoje, os trabalhadores rurais, empregados rurais, melhor dizendo, eles têm direito à carteira assinada, todos os demais benefícios, melhor dizendo, todas as demais normas trabalhistas se aplicam a eles, sempre com algumas especificidades ainda previstas na lei, principalmente na lei 5.889 de 1973, mas aplicam-se a ele praticamente todas as normas trabalhistas, hoje, a partir da própria equiparação feita pela Constituição Federal. Professora, como são enquadrados aqueles trabalhadores que prestam serviço, eventualmente, aos proprietários rurais? Muito interessante essa questão, porque, às vezes, se confunde avulso com contribuinte individual, com diarista. Popularmente, se chama de avulso aquele trabalhador que trabalha de forma eventual. Não, ele não é um avulso. O avulso é caracterizado pela intermediação do órgão gestor da mão de obra, o que ocorre apenas nos portos, no trabalho portuário, ou através do sindicato da categoria, o que, como eu falava antes, não existe previsão no decreto, e, de fato, não existe no meio rural. Porém, se confunde este avulso com o diarista que trabalha de forma eventual para uma ou mais empresas. Então, é importante fazer esta diferenciação, porque o que se exige de cada um, a forma de contribuição, a forma de vinculação, é bem diferente. Então, aquele que trabalha de forma eventual para um ou mais empregadores, ele é caracterizado como contribuinte individual, repetindo mais uma vez que a jurisprudência o equipara, o enquadra como segurado especial. Bom, então, resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos que a Constituição Federal previu a inclusão e regras diferenciadas para os trabalhadores rurais, e a legislação classificou os trabalhadores rurais em avulso, empregado, contribuinte individual e segurado especial. Esses contribuintes individuais são trabalhadores, aqueles que são chamados também de diaristas, boias frias e eventuais. Já os empregadores rurais ou grandes proprietários rurais estão classificados também como contribuintes individuais, mas eles não têm direito à aposentadoria com idade reduzida. Então, os trabalhadores avulsos estão caracterizados pela lei, mas na prática não existe no meio rural. O que é mais comum é encontrarmos, então, os empregados, os contribuintes individuais diaristas e os segurados especiais. Os segurados especiais, então, serão tratados, serão melhor definidos ou será tratado desse tema na próxima aula. Quem quiser mais informações sobre a aula de hoje, pedimos que mande e-mail para o e-mail saberdireito.just.br. Pedimos que identifique a aula e o professor para que com mais facilidade possam ser direcionados os questionamentos. Quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com.br Também convidamos você para assistir aos outros programas da família Saber Direito. www.youtube.com.br Saber Direito Responde e www.youtube.com.br Saber Direito Debate. Convidamos você para assistir a nossa próxima aula. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.